A Câmara Municipal de Lisboa, através do Polor da Educação e dos Direitos Sociais, para assinalar o mês da prevenção dos maus-tratos na infância 2021, lançou às escolas o desafio de trabalhar o tema sobre o mote Laço Azul em Movimento pelos Direitos das Crianças de Lisboa. Associa-se a esta iniciativa a Lisboa Capital Europeia do Desporto, promovendo o desporto enquanto promotor da solidariedade para uma Lisboa solidária. Pretendemos, com esta ação, alertar para a importância da sinalização de todas as situações de maus-tratos, que muitas crianças e jovens ainda hoje são vítimas. Em 1989, na Virgínia, nos Estados Unidos, Bonnie Finney divulgou a história trágica dos maus-tratos aos seus netos. Para chamar a atenção das pessoas e que estas pensassem sobre este assunto, colocou uma fita azul, a cor das nódulas negras dos seus netos. A fita serviu como forma de ela alertar para o problema dos maus-tratos na infância. Esse primeiro laço deu origem ao movimento que se tornou mundial, sendo o mês de Abril dedicado à prevenção dos maus-tratos na infância e assumindo como símbolo o laço azul. E o que é isto de prevenção dos maus-tratos? Trata-se de avisar ou contar a alguém sobre o uso da força e violência sobre as crianças, que por serem mais pequenas que um adulto, não têm como se defender. Vamos fazer com que o mês de Abril dure o ano inteiro e alertar todas as pessoas que os direitos das crianças são para cumprir e que em momentos difíceis estamos aqui para ajudar. E aí 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 E aí